Boa tarde amigos da Rede Globo, o Flamengo com Raul no gol, Ney Dias é o lateral direito número 2, Marinho zagueiro central número 3, Môzer o 4, zagueiro número 4 e Júnior o lateral esquerdo número 5. O meio de campo tem Leandro com a camisa de número 11, Andrade número 6 e Zico número 10. O ataque com Lico na direita número 7, Nunes é o comandante de ataque número 9 e Adílio é o ponteiro esquerdo com a camisa de número 11. Boa tarde amigos da Rede Globo de televisão, o Vasco de Antônio Lopes joga com o Mazarop número 1, Rosemiro 2, Serginho 3, Ivan 62 e Gilberto número 4, Dudu 5, Marquinho 8 e Amauri número 9, Lucinho 7, Roberto capitão da equipe número 10 e Silvinho número 11. O mineiro Alvimar Gaspar dos Reis é o juiz, João Boaventura Filho é o bandeira vermelho e Pento Paulino de Medeiros é o bandeira amarela. E o mascote do Vasco número 10 descendo aqui para o vestiário depois de cumprimentar Antônio Lopes. Quanto o Vasco vai ganhar, de quanto o Vasco vai ganhar do Flamengo? 2 a 1. Gol de quem? Roberto. E você? 2 a 1. Paulo César Carpeggiani. O Vasco, o Flamengo mudado, de Lito na direita, de Leandro com a camisa de número 11, o que você espera com isso? Não é mudado. A equipe do Flamengo hoje são jogadores versátiles, que eu disponho a qualquer momento, devido à expulsão do título, eu modifiquei justamente o jogador que foi campeão sul-americano, que é o título pelo Lico, na porta direita, então não tem nada de mudança, e sim vamos tentar fazer um time combativo, um time com a liberação da habilidade do time do Flamengo, e vocês terão daqui um pouquinho a prova disso que eu estou falando dentro do campo. Deixa eu dar só o que eu sorrir, eles consigam imprimir o ritmo que eu estou pensando. O técnico do Flamengo, Paulo César Carpeggiani. E agora o técnico do Vasco, Antônio Lopes, que foi beijado pelo seu filho Antônio Lopes Júnior, que é mascote do Vasco. Lopes, nas duas primeiras partidas o Vasco precisou sair, o empate era para o Flamengo. E hoje, como é que joga o Vasco? O Vasco vai mudar sua filosofia de jogo, vai procurar jogar ofensivamente, buscando gol durante 90 minutos, porque só gol é que decidem as partidas, e o objetivo nosso é o gol. Os jogadores estão extremamente confiantes, achando que podem ganhar a terceira partida, Lopes? Não há exagero de confiança, o Vasco da Gama sabe que o Flamengo possui uma grande equipe, nós vamos entrar, como já entramos nas partidas anteriores, humildemente, respeitando o adversário, e com o único objetivo de correr durante o tempo todo, lutar, porque só assim se consegue bons resultados. Eduardo Mota, vice-presidente de futebol do Flamengo. O Flamengo joga ou não joga a prorrogação? O que é a fascinância do Pote? O inspirado do Lopes, 90 minutos. O Zagueiro Ivan, zagueiro de área do Vasco, um grande trabalho vai ter hoje, com todo esse ataque do Flamengo, que é muito bom, apesar de vocês terem vencido as duas primeiras partidas. A nossa equipe procurou fazer um trabalho consciente, antes do começo dessa decisão, para que a gente pudesse fazer o que nós venhamos fazendo. Estamos lutando e procurando tirar a vantagem que conseguimos, e agora é uma decisão, não há favorito, entendeu? Espera que a gente possa sair daqui campeão. Torcida do Flamengo, detalhe da torcida do Flamengo, cantando confiante no resultado do jogo. E um aspecto negativo, as marquises do Maracanã recebendo um público, no momento em que começa a partida. O aspecto perigoso, as marquises do Maracanã recebendo um público muito grande, um peso, além daquilo que deveria existir naquela posição. O policial tentou, mas até agora não conseguiu retirar de lá os torcedores. Aí o Vasco, transando o Rosemiro. Lançamento à frente para a Mauri. Na chegada de Júnior, a indefinição do bandeira vermelha João Boaventura Filho. E o juiz, que não sabia para quem era a cobrança, acabou apelando. Deu irregularidade no lançamento do Andrade e reversão em favor do Vasco. Dudu. Falta o Vasco atrás, armação de Serginho. Este é Ivan. Primeiro minuto de jogo do Maracanã, 0 a 0, Flamengo e Vasco. Vale o título carioca de 81. Tenta partir no primeiro contra-ataque o Flamengo Lico. Lunes trabalhando pela ponta direita. Faz o corte e recebe a falta. E o juiz Alvimar Gaspar dos Reis vai chamar a atenção do jogador do Vasco. Um minuto, 30 segundos, primeiro tempo, primeiro cartão. Para Ivan. Tenta segurar o jogo desde o princípio e expor a sua posição, o juiz mineiro Alvimar Gaspar dos Reis. Ney Dias na cobrança. Daqui a pouco você vai ter a primeira opinião de Gerson sobre esta grande decisão. Aí o Flamengo tentando chegar no princípio do jogo, Ney Dias na cobrança. Subiu o Leandro, passou pela bola, Adílio. Sobra de Wilcinho. Zagueiro Serginho. Este é Dudu. Marcação dura em cima de Nunes. De novo Serginho. Ivan. Flamengo busca marcar a saída de bola do time do Vasco. Silvinho. Ovioto, o modelo e o Lico insistiu, recuperou Silvinho. Deu de graça para Lico. Leandro. Faz bonita pinta, deixa com o Lico. O toque no meio, esperto para Adílio, não teve domínio. Serginho. Aí o lateral Gilberto, que joga em lugar de João Luiz. Roberto. Esperto antes dele, Marinho, bola com o Zico. Pode ser bom, contra-ataque do Flamengo. Nunes para Adílio. Chegou Ivan para fazer o corte. Wilcinho, Rosemiro, vai em cima dele. Júnior entrou nas pernas de Rosemiro. Outra vez Júnior. Insistiu, cometeu a falta Júnior. Vai ser chamado a atenção pelo juiz Alvimar. Por enquanto não vale nada. O Alvimar conversava com o Júnior, conversa agora com o Wilcinho. O Júnior diz para ele, para ele apitar direito. Agora cobrança para a Mauri. Marquinhos, o toque tentativa com o Roberto, corta Marinho. A Mauri, antes de Leandro. Outra vez Marinho, insiste Roberto. Chega Moser. Vem o Vasco com o Rosemiro. Toma-lhe a frente, toma-lhe a bola, Adílio. Andrade. Lindo toque de Zico, toque de mão de Marquinhos. Quatro minutos, primeiro tempo, Gerson. Você acompanha o início do jogo. Boa tarde, Galvão. Boa tarde, amigos. Realmente é um jogo que começou um pouco nervoso. E o Nunes já é a segunda vez que se estranha com o Ivan. Isso não vai acabar bem. Agora, e o árbitro da partida, naquele cartão amarelo que deu para o Ivan, deu mal. Deu mal. Ele quer segurar a partida, mas ele tem que segurar de uma outra maneira. São dois pesos, dois milímetros. E não deu para o Júnior aqui, que deu uma pancada também no Wilcinho e no lateral direito, o Rosemiro. Agora, a partida é boa. Começa bem. Agora, os dois times, seguros, bem presos, por enquanto. Aí vai o Vasco. No contra-ataque, o Elcinho. Silvinho, pela ponta direita. Abre o espaço para o chute. Toca bem para o Elcinho. Leva perigo o Vasco. Cruzamento. Roberto. Ajeitou. Chegou Marquinhos. Bateu forte. Bateu na defesa. Bateu em Lico. Foi a escanteio. O jogador Lico está jogando no sacrifício. Ele está com o rosto ainda muito inchado e com problemas dentários. Aí você acompanha a repetição do lance, a finalização do Marquinhos. A bola que bateu no Lico e foi para a escanteio. Cobrança visando o Roberto. Tocou Silvinho de cabeça, jogou para fora. É tiro de meta para o Flamengo. E segundo o técnico, o Paulo Sela Cartegiani, o Lico não vai jogar os 90 minutos. Cinco minutos, primeiro tempo, zero a zero. O esporte é vida. 81, o ano do esporte na Globo. Bateu forte à frente, Raul. E o Nunes passou um susto agora no turno do Flamengo. Ele fez sinal pedindo para mudar. Aquele sinal tradicional do jogador pedindo a modificação. Mas só depois é que ele sinalizou. Que era a chuteira que ele precisa mudar. Gilberto, Amauri recebe. Meidias faz bom corte. Chega Ivan. Insiste o Vasco Amauri. Bom toque para Rosemiro. É a vez da galera do Vasco se assanhar. Lucinho ao ataque pela direita. Chega Júnior na marcação. Boa tabela para Lucinho. Insiste o bonito corte de Júnior. Outro escanteio a favor do Vasco. O Vasco muito ativo e muito à frente nesse princípio de jogo. Sobrança de escanteio com o Marquinhos. Roberto aguardando na área. Ele bate fechado. Saiu do gol, Raul é dele. É a primeira parcial do Maracanã. 31 milhões e 700 mil para um público de 93 mil e 600 pagantes. Aí o Flamengo. Lico. Passe mal feito. Roubou dele Silvinho. Trabalhou com o Roberto. Em cima de Marinho. Corta por baixo Marinho. Tem o Vasco de novo de Humberto. Cruzamento para a área. Tentativa de Silvinho antes dele. Moser. Chega Júnior. Tira da área. Rosemiro. Passa insiste no ataque. Leandro toca de cabeça. Aí domina com categoria. Adilho deixa com andade. Neidias. Bonito toque. Insistiu Neidias. Ivan veio com tudo. Cedeu o lateral. Roberto vai reclamar da entrada do Neidias em cima do Ivan. Foi uma entrada malgosa, hein? Aí o juiz. O Roberto junto a ele reclamando. Nós vamos chegando a oito minutos no primeiro tempo. No zero a zero de Flamengo e Vasco. Zip. Muito marcado recebe a pauta. A pauta foi do Gilberto. Lançamento à frente visa Nunes. Corta Serginho. Falha. Ô Gilberto, falha ok. Meio. Uma curiosidade depois vale a análise do Gerson. Esse time do Flamengo, tirando o Lico e colocando o Tito na ponta direita, é o mesmo. A mesma formação que conquistou o título da Libertadores. Uma esperança a mais para o torcedor rubro-negro. Neidias no apoio. Trabalha bem para Adilho. Leva perigo o Flamengo. A chance. Zico passou da bola. Nunes. Corta luz com Zico. Toque para Júnior. Perna esquerda. Bateu em Mazzarotti. Foi para fora. Grande momento do Flamengo aos nove minutos no primeiro tempo. Nilcinho ajudando a defesa. Começa muito bom o clássico que decide o Campeonato Carioca de 81. Leandro para frente. Adilho apertou. Ele se tomou do Serginho e marcou a falta. A torcida do Flamengo foi a loucura. Ele faz sinal que o Adilho empurrou o Serginho. Aí o Rosemiro. Duas grandes chances no jogo. Uma do Vasco e outra do Flamengo. Amaury. Boa marcação do Andrade. Está valendo a jogada com o Rosemiro. Amaury de novo. Outra vez Andrade faz o corte e agora é lateral. Para os supersticiosos um detalhe. Flamengo e Vasco já disputaram sete finais. Cinco pelo Campeonato Carioca e duas pela Taça Guanabara. Nessas finais o Vasco nunca venceu o Flamengo. Mozer. Domina Zico. Lindo toque para Adilho. Antes dele Serginho. Vem Rosemiro. Júnior. Com antecipação ao Ursinho. Adilho recebe. Tocando com o Andrade de devolução rápida para Adilho. Aí vai ele pela ponta esquerda. Rosemiro e Serginho na marcação. Bola enfiada à frente. Nunes. Tentou Adilho de novo. Linha de fundo. Outro escanteio para o Flamengo. Complementando a informação do Ricardo Menezes. O Vasco nos últimos cinco anos disputou todas as finais. Foi quatro vezes vice-campeão. Adilho no escanteio. Lançando na área. Zico não chegou porque antes dele chegou Serginho. Armasu contra-ataque do Vasco, mas a bola bateu em Andrade. O Vasco começou à frente. É hora do Flamengo dar o troco. O impedimento marcado de Ney Dias. Onze minutos, zero a zero. O esporte é ação. Oitenta e um. O ano do esporte na Globo. Júnior, bom corte de cabeça. Espaço aberto para a subida de Adilho. Nunes e Zico aguardando pelo meio. Insiste Adilho, pode bater. Pé direito, bateu forte. Nazarote, ela passou por ele. Raspou no goleiro e foi a escanteio. Bom momento do Flamengo no jogo. Aí o Nico. Vai tentar Nunes. Tocou de cabeça, tocou para fora. Tiro de meta para o Vasco. O Gerto, o Vasco começou à frente. E o Flamengo, de imediato, deu o troco. Exatamente. E dentro do campo, até agora, o Flamengo trabalha mais do que o time do Vasco. O time do Vasco tem boas arrancadas pela direita, com o apoio do Rosemiro. Agora é perigoso, porque o Adilho vem atrás do Rosemiro, mas tem o Nunes deslocando pelo lado esquerdo. E existe uma demora do Serginho, que é o central, para a cobertura do Rosemiro. Agora, um detalhe importante também, essa cobertura de meio do campo do Flamengo, esse time que você citou que ganhou do Cobrelor, e ganhou o Sul-Americano, é que ele colocou o Leandro no meio do campo para segurar a armação do time do Vasco, que é o Marquinhos. Então, o Leandro bloqueia um dos homens que arma o time do Vasco, e o outro bloqueia, que é o Andrade, bloqueia o outro, que é o Amaury. Então, a armação do Vasco fica um pouco confusa com esses dois bons marcadores do Flamengo, em cima dos dois principais homens do meio do campo do time do Vasco da Janta. Aí, marcada a falta de Andrade, bola que favorece o Vasco. Cobrança de Rosemiro. Sobe Monser para fazer o corte. Vem Adílio, recebeu o Marquinhos. Aí o Dudu. Bilcinho. Lançamento à frente para Silvinho. Saiu do gol, Raul é dele. O vencedor do jogo de hoje não vai ser declarado oficialmente campeão carioca de 1981. Isso porque a segunda partida que o Vasco venceu por 1 a 0 está sob júteis, decretado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF. Tentativa do Flamengo pela direita, Ney Dias. Toma o olho à frente, Gilberto. Ivan. Sai jogando o Vasco com o Marquinhos. Aí o Silvinho, pela ponta esquerda. Chega Andrade, tocou para Marquinhos e está impedido. Marcação do bandeira vermelha, João Boaventura Filho. Mas há um detalhe nisso tudo. Se o Flamengo ganhar, o vice-presidente jurídico do Flamengo, Michel Assef, entrega ao presidente Otávio Pito Guimarães, da Federação Carioca de Futebol, um documento pedindo a retirada da anulação do jogo de quarta-feira passada. Então o Flamengo pode ser declarado campeão se o Otávio Pito Guimarães estiver. Se o Vasco ganhar, o julgamento será terça-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Raul bateu à frente. Dudu e Zico. Melhor Dudu. Lico. Adiantou demais a bola lateral para o Vasco. 0 a 0 no primeiro tempo, 15 minutos. Esporte e emoção. 81, o ano do esporte na Globo. Serginho. Lançamento para o Wilcinho. Chegou Júnior. Amaury chega a Lico para o corte. Júnior tocando rapidamente a Zico. Ótimo toque para Júnior. Adiantou demais, cortou Ivan. A insistir o Flamengo pela direita com o Lico. O Bandeira deu a falta e o Juiz mandou seguir. Roberto. Leandro, linda pinça. Andrade. Recebe Adílio. Nunes parte pela esquerda. O lançamento era para a Zico. Chegou em cima do Gilberto e o recuo de bola para a Mazaroff. Aí o Vasco com o Dudu. Gilberto, outra vez, Dudu. Serginho. O detalhe do Serginho. Rosemiro faz a abertura para a progressão de um alcinho. Bateu muito forte na bola lateral, Flamengo. Um ator no Lopes, técnico do Vasco, não gostou não. Diz que a bola não tinha saído. Flamengo sai jogando no seu campo de defesa com o Andrade. Zico, Pradilho. Lançamento é lá na direita para o apoio. Do Marinho, só que ele passou em branco no lance. Você viu o detalhe do Antônio Lopes, técnico do Vasco. Segunda parcial do Maracanã, 47 milhões, 485 mil cruzeiros. Mozart deu duro e cometeu a falta em Roberto. Dezessete minutos, primeiro tempo. Roberto tocou de lado, para o Wilson. Tem Rosemiro no apoio. Busca o trabalho pelo meio. Ficou difícil, voltou para Dudu. A enviada de bola para o Wilson, muito forte. Tiro de meta para o Flamengo. Se o vencedor da partida não levar o troféu oficial da Federação, as organizações Globo, o Jornal Globo, a Rádio Globo e a Rede Globo de Televisão vão entregar ao vencedor em campo a taça O Globo. Júnior fez a movimentação ao outro lateral. A Ney Dias e o Flamengo sai jogando pela direita. Este é o Leandro. Andrade tem Zico. Boa tabela com Andrade. Nunes abre espaço para receber. Prende demais Andrade. Toca para Nunes. A tabela com Lico, a devolução a Nunes, o corte de Ivan. Júnior. Lançamento na direita para Ney Dias. Silvinho auxilia a defesa, recua. Ivan complementa. Aí o Amauri. Ninguém na marcação. Gilberto vai no apoio. Silvinho. Trabalho de Wilcinho pela ponta direita, vai passando o Rosemiro. Júnior no corte. E a bola que sobra para Raul. Aí o Zico. Saiu do Rosemiro, já tem espaço para trabalhar à vontade. Vai lançar a Nunes. Lico. Agora sim Nunes, posição legal. Boa enfiada de bola para Zico. Toque de direita, bateu no Mazzaropi. Passou à esquerda do gol. A maior chance do jogo no primeiro tempo. E o grito de gol que ficou preso na torcida do torcedor do Flamengo. E normalmente o Zico não perde um gol desse. Normalmente. Escanteio lá na direita para o Flamengo. Aí a repetição do lance. Acompanhe. A bola ia passando por entre as pernas do Mazzaropi. Tocou no goleiro e foi para fora. E normalmente também o Nunes não dá esse espaço, não. Mozer passou, sobrou Adilho. Ele tentou o chute e acabou servindo Lico. Boa pinca. Perna esquerda, cruzada, o toque de cabeça. Adilho. Gol. Adilho. 20 minutos, primeiro tempo. Na bola da direita. Tocou no Zico. Sobrou para Adilho. Ângulo superior esquerdo. 1 para o Flamengo. 0 para o Vasco. Explodiu o Maracanã no gol de Adilho. E o torcedor do Flamengo entrou em campo para comemorar o gol. E a polícia está atrás dele, lá no forço. Atrás do gol do Mazzaropi. Outra vez a repetição do lance. Cruzamento de Lico, bate no rosto de Zico. E Adilho complementa. 1 a 0 o Flamengo. Incrível essa altura, o barulho da galera rubro-negra. Aí vem o Flamengo de novo, Nunes. Ele para cima do Serginho. Ameaça pinta. Chegou bem, Leandro. Tenta a linha de fundo. Partiu o cruzamento. Zico tentou aproveitar. Mazzaropi fez a defesa, mas já era tiro de meta. Já havia saído a bola quando o Zico tocou. 22, 1 a 0, Flamengo à frente. Esporte Lazer, 81, o ano do esporte na Globo. Outro bom corte de Marinho antes de Roberto. Aí, Nunes. Adilho, o impedimento marcado no número 8 do Flamengo. Mobeou o Vasco. Recuperou o Nunes. Lançamento de Júnior. Mazzaropi rebate de qualquer maneira a sobra de Meidias. Tomou a frente de Ivan. Tocou para Lico. Linda a finta. Demorou demais. Esqueceu do lance e perdeu a bola. 23 minutos. 1 a 0, Flamengo, Gerson. É, nós dizíamos que o Flamengo era e estava melhor em campo, mas bem arrumado taticamente. E o ataque do Vasco estava prejudicado e continua estando, quer dizer, continua prejudicado, melhor dizendo, pela má armação do meio do campo do Vasco, que está sendo bloqueado e bem bloqueado por Andrade e Leandro, que pegam os dois, a Mauri e Marquinhos. São os homens que armam para o Elcínio, para o Roberto e para o Silvinho. Agora o Flamengo, quando... O Vasco está entrando em campo. O marchaista do Vasco. Olha o contra-ataque de Júnior. A chance para Nunes, sem goleiro. Pé direito, bateu. Gol! Lato de Nunes! Nunes, número 9. 24 minutos. Para endoidar de vez a torcida do Flamengo. A disputa de bola de Júnior com o Mazaropi. Nunes chegou antes do goleiro. Bateu de pé direito. Preciso no toque. No fundo da rede. Dois para o Flamengo. Zero para o Vasco. Sai arrasador o Flamengo no primeiro tempo. E o Júnior saiu de campo para ser atendido aqui. Está sentindo a perna direita. O que foi, Júnior? Uma pancada. Está sentindo uma pancada na canela da perna direita. E o massagista Santana está entrando em campo para levar instruções ao goleiro Mazaropi. Que a instrução é a seguinte. O Antônio Lopes, que é com o time do Vasco, vai para frente. Aí o Vasco tentando ir à frente. 2 a 0 o Flamengo. Um de Adilho, outro de Nunes. Falta em Neidia. Era essa a informação do Raul. No momento que o Flamengo partia no contra-ataque, o Santana estava entrando em campo. E está lá dentro, falando agora com o Mazaropi. Rosemiro recupera para o Vasco. O lançamento é para Roberto. Ele contra a Moser. Recuando para o Ilcinho. Zico auxiliando a defesa na área. Sai com ela, dominada. Júnior pede e recebe autorização para retornar ao campo. Flamengo de novo com 11. Aí, Leandro. De novo, Júnior. Adilho. Lateral para o Flamengo. De novo, Adilho. Trabalha pela esquerda, trabalha com o Júnior. Fica em cima de Amaury. E a falta marcada. Aí, o Vasco, tentando se recuperar. Paralizado o jogo novamente. O Bandeira Amarela, dentro do Paulino de Medeiros, entra em campo para conversar com o Alvimar Gaspar dos Reis. Lá do outro lado, enquanto você vai vendo aí, o Serginho junto à bola. Ele está reclamando do posicionamento do pessoal colocado atrás dos gols. Principalmente ali atrás do gol do Mazaroff. 26 minutos. Primeiro tempo de jogo. 2 para o Flamengo. 0 para o Vasco. Esporte é disciplina. 81, o ano do esporte na Globo. Para tudo ok, para o Reinesco jogo. Aí, trabalhando o Dudu. Vivan. Não para. 1 segundo a torcida do Flamengo. A do Vasco está calada. Leandro. Adílio faz a proteção. Tentou sair de Marquinhos, perdeu para Maurinho. Impedimento de Roberto. Marcado pelo Bandeira Vermelha. Legião, boa aventura, filho. Com mais calma para a cobrança, Flamengo à frente, 2 a 0. Vai colocar lá na frente, Raul. Nunes e Ivan na bola. De qualquer maneira, bateu e bateu feio Ivan. Vantagem do Gilberto. Silvinho. Dudu. O lançamento é para o Wilcinho contra a Júnior. Vai chegando o Rosemiro. Cruzamento para Roberto. Ele e Marinho. Forçou e Marinho. Marco Antônio. Novo cruzamento. O toque de cabeça de Moser. O próprio Moser antes de Amaury. Insistiu em cima de Rosemiro. E aí o jogo foi paralisado. O jogo foi paralisado. Lico. Lunes abriu lá pela direita. Lançamento é para Lico. Aqui no túnel do Flamengo, o zagueiro Figueiredo, que é titulado. Flamengo está fora com o problema de confusão. É difícil marcar o Roberto Figueiredo. Realmente tem que ter muita atenção, que ele é muito abelidoso, entende? Qualquer espaço que der, ele sabe jogar, entende? Então tem que marcar em cima mesmo. Como está fazendo a dupla do Flamengo. Já está se sentindo campeão? O zagueiro Figueiredo. Aí vai o Vasco. Rosemiro para o Wilcinho. Ele tocou as pernas do Júnior, o Juiz mandou seguir. Cruzamento de Wilcinho. Chegando o Marco Antônio, bateu forte e bateu no Marinho. Vai saindo pela linha de fundo, escanteio para o Vasco. E o Marinho sentiu a bolada. Depois de muito tempo, volta a se manifestar a torcida do Vasco. Cobrança de Dudu. Sempre visando o Roberto. Tocou de cabeça, jogou para fora. Primeiro tempo, 30 minutos, 2 a 0 Flamengo. Esporte e determinação. 81, o ano do esporte na Globo. Aí a repetição do toque de cabeça de Roberto. E já vindo o Vasco outra vez, Rosemiro com o Wilcinho. 2 a 0 Flamengo. Bateu de perna esquerda do Wilcinho. E a chuteira dele ficou junto com a bola. É até mais forte do que a bola, a chuteira. Vem Adílio, no contra-ataque do Flamengo. Ótimo toque para a progressão de Lico. Nunes aguardando o cruzamento. Linha de fundo, bateu. Mazaropi jogou para fora. E reparei, quase que o Mazaropi saindo para fechar o cruzamento, toma a bola no campo. Essa arrumação aqui da defesa do Vasco está toda errada. O Rosemiro está vindo muito e ninguém sai. Tem que sair ou um homem de meio do campo ou encostar um zagueiro. Saiu o Serginho em cima e alguém do meio do campo fechar lá a quarta zaga. Porque do contrário está um buracão isso aí. Olha o Flamengo chegando de novo. Agora o domínio de Mazaropi. Aí tentaram contra-ataque o Vasco. Estava impedido o Roberto por prestação do próprio Roberto que não quis esperar no seu campo. Passou a metade do campo e ficou em impedimento. A bola é no chão. Sobrou no lateral o Ney Dias, mas a bola é no chão. Foi marcado o impedimento o Roberto. Lico. Tem o Moussa na sua esquerda. Prefere um lançamento mais comprido para Nunes. Toca para Adilho e já vai partido para receber a frente de Mune. Boa recuperação de Serginho. O Ilcinho e o Marco Antônio. Porral de Marinho. E a falta que favorece o Vasco. 32 minutos. 2 a 0 Flamengo no primeiro tempo. Um de Adilho, outro de Nunes. Marquinho e o Ilcinho. Ele deu de presente para Leandro. Está jogando com Adilho. Lançamento para Nunes. A posição legal. Ivan dava condições. O Zico já corre pelo meio. Lançamento é do outro lado para Lico. Vai passar Ney Dias. Perna esquerda. Bateu forte. Lico bateu para fora. A repetição da jogada do Lico. Chute que saiu muito alto. Júnior dando duro em Wilcinho. Este é Ivan. Deixa para Dudu. Garginho e Gilberto. Ney Dias, boa antecipação. Antes do Silvinho. O lateral é do Vasco. Gilberto tentou. Entrou duro no lance. Na bola, Ney Dias cedeu outro lateral. Jogada com o Roberto Marinho. Jogando sério, fez o corte. Ney Dias. Leandro. Insistiu, perdeu o lance. E a falta marcada contra o Flamengo. O Flamengo vai levar muito perigo na cobrança de Roberto. Cartão amarelo para o ponto, o número 11, Leandro do Flamengo. 34 minutos, 40 segundos, primeiro tempo. Por lá, o Roberto ajeitando. Raul está preocupado, mas lá atrás na formação da barreira. E o Lico, por ali, catimba. Também o Leandro. Pacientemente, o Roberto ajeita novamente a bola. 35 minutos. Leva quatro jogadores à barreira do Flamengo. Você viu, Raul. Chega o quinto jogador, que é Lico. Cobrança da perna direita de Roberto. Partiu, bateu. Raul, no centro do gol, pegou fácil. Raul, 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 Raul. Aí a repetição, a defesa tranquila do Raul. E o Flamengo, que tem um lateral a seu favor. Andrade, mais esperto do que Amauri. Outra pinta em Amauri. Adílio. Cantou por elevação a Nunes, chegou Serginho. Lucinho muito recuado. Dudu. O lançamento cumprido para a fuga de Rosemiro na direita. Chega Moser, pisa na bola e sai com categoria. Aí, Leandro. Deu duro a Amauri, tocou na bola lateral Flamengo. Adílio aparece para receber. Tem Zico para a jogada. Deixou com o Zico. A marcação é do Serginho. O toque é para Adílio. Sentou por entre as pernas do Ivan. Recuio de Ivan para Mazzaroff. Aí vem o Vasco de novo, Rosemiro. Chega Andrade de qualquer maneira para matar a jogada. Outra vez Andrade em cima de Silvinho. Serginho. Boa abertura para Gilberto que vai ao ataque. Tem Marquinho mais atrás. Tem o cruzamento visando o Roberto. Também a Amauri. Chega Silvinho. Outro cruzamento para a área. Corta Leandro. Vem o Ilcinho. Bateu forte. Raul pegou. 37, 2 a 0, Flamengo. Esporte e determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Tentou a proteção da jogada. O Lyft. Marquinho fez a falta. O juiz marcou. Só ficou muito atrás. O Ilcic com a bola na mão. E diz qualquer coisa para o juiz. Como que estivesse... Como estivesse não. Estando. Reclamando da marcação. Leandro e Andrade. Flamengo se armando no meio campo. Partiu Zico. Lançamento para ele. Mazaropi sai do gol. Protegido por Ivan. Boa saída do goleiro Mazaropi. Daí vem o Vasco. Dudu. Silvinho. E o Ilcinho. Rosemiro solto. Júnior fica marcando a distância. Bola enfiada para Roberto. Tentou tocar a frente. Acabou falhando. Moser para a sorte do Flamengo. Não tinha ninguém. Do Vasco sobrou com o Raul. Dudu para fazer o corte. Marquinho dominando. Jogando com Gilberto. Silvinho abre bem pela ponta esquerda. Ele saiu da marcação. Dilip. Focou para Marquinho. Bom momento do Vasco. Roberto aguarda o cruzamento. Antes dele no corte Andrade. Aí no Vasco o Silvinho. se atrapalhou todo com a bola. Ney Dias tomou. Vamos chegando aos 40 minutos do primeiro tempo. Dois Flamengo. Zero Vasco. A opinião de Gerson. O Flamengo até agora. 40 minutos. Bem superior. Taticamente falando. O time do Vasco não se arrumou até agora. Ele não sabe se o meio do campo tem que chegar um pouco mais para frente. Se o Roberto tem que chegar um pouco mais para trás. Se a sua defesa tem que encostar um pouco mais no meio do campo. Ele está totalmente perdido. E o Flamengo ganha a principal parte do campo. Que é o meio do campo. Dali ele defende com muita facilidade. Os ataques. Os poucos ataques do Flamengo. E contra-ataca com muita facilidade. Porque está ganhando exatamente esse setor. Que é o meio do campo. E dali partem as principais jogadas. Quando não parte o homem do meio do campo. Com a bola dominada. Fazendo um furor dentro da área do Vasco. O toque de Adilho para Nunes. A Mauri fez o corte. Rosemiro e o Ilcinho. Já ficou difícil. O Leandro tocou para fora. E se estranhou com o Ilcinho. E o Túnel está pedindo calma. Olha o Leandro. Aí o Amauri. Ele e Rosemiro. O lançamento para Roberto. Girou a frente do Marinho. Já não valia mais nada o juiz marcar a falta do Marinho. Hein, Roberto? Tem nem canela e outro. Um momento importante. O Roberto se enervou. O juiz partiu para cima dele. Vem cartão. Cartão amarelo para Roberto. O Roberto está errado na atitude que tomou. Tudo bem. Está errado. Agora, quem vai dar cartão amarelo para o árbitro que errou? E não. E beneficiando ao extrator. Por quê? Está errado. Levou vantagem. Deixa seguir o lance. Por isso que o Roberto ficou enervado. Está errado em fazer o que fez. Agora, quem é que vai dar cartão amarelo com a peça dessa aí? E quem levou o amarelo também foi o número 6 do Flamengo, Andrade. Porque reclamou da marcação do juiz agora. Uma falta do Rosemiro. No júri, ele deu ao contrário. Aí, Rosemiro. Vasco aguardando a cobrança na área. Partiu Rosemiro. Saiu do gol, Raul. Tocou na bola. Ivan, de qualquer maneira batendo, explodiu no peito do Júnior que sai com ela. Lançamento para Zico. Ivan ficou no chão, Zico ficou com sua bola. Rosemiro cede o lateral. Esporte é vida. 81, o ano do esporte na Globo. Está valendo a jogada. A bola chega a Marquinhos. Gilberto. Com absoluta facilidade, o Andrade tomou. Depois foi seguro pela camisa. Vamos nos aproximando do final do primeiro tempo. 43 minutos, 15 segundos. Flamengo 2 a 0 em cima do Vasco na grande decisão. Se acompanha exclusivo na Globo. Flamengo vai à luta de novo, Ney Dias. Lico. Adilio aparece pelo meio. A jogada é com o Leandro pela ponta. Grande momento, cruzamento. Serginho no corte. Paulo, 2 a 0. O jogo está definido? Não, de maneira nenhuma. 2 a 0 é o resultado mais ingrato que existe dentro do futebol. Como a 1, a equipe torna-se insegura. A equipe está tranquila, bastante consciente. Favorecemos um pouco o Vasco agora. Aproxamos um pouco da marcação. Isso não pode acontecer. Segundo tempo, alguma modificação? Não, nenhuma. O time está correto. Só vamos imprimir um pouco mais o risco. Paulo César Capegiani, o técnico do Flamengo. Olha o Flamengo de novo aí, Júnior. Pé esquerdo bateu, cruzado. Zip, não chegou. A bola passou por Mazaropi. E o Zip, de imediato, fez um gesto de desespero. Estava absolutamente sem condições de chegar na bola. Ele fez o gesto de desespero e reclama do juiz porque a bola bateu no zagueiro Serginho do Vasco. Foi corda. Ele não chegou porque a bola bateu no zagueiro do Vasco. Perfeito, perfeito, Raul. E além de tudo, a peça não está enxergando. E nem o Bandeira. O Zip só não fez o gol porque bateu na zaga do Vasco. Neidias e Moser se atrapalharam. Sobra do Silvinho. Cruzamento. O Ilcinho fechou. Fechou o Roberto. O Ilcinho bateu. Atrapalhou o Roberto. A bola foi para a linha de fundo. É o Jus Mineiro, Alvimar Gaspar do Zé, sentindo o peso da decisão. Esse juiz tem um detalhe interessante. Ao final de um Atlético Cruzeiro no Mineirão, quando acabou o jogo, ele se ajoelhou no campo para agradecer a boa arbitragem que, segundo ele, ele teria feito. 45 minutos. Primeiro tempo. 2 a 0, Flamengo. Adilho e Nunes. Aí o Antônio Lopes, técnico do Vasco, evidentemente preocupado. E o final do primeiro tempo no apito de Alvimar Gaspar do Zé. Aí o início do segundo tempo. O Vasco voltou com a mesma equipe do primeiro. O Flamengo também, só trocou de lado. Primeiro grande momento do Flamengo no segundo tempo com 15 segundos. A subida de Nunes ao ataque. E a ótima defesa do goleiro Mazzaroff. Aí é excepcional saída do Mazzaroff e o escanteio que favorece o Flamengo pela direita. Ney Dias para a cobrança. Nunes pedindo na área. Mazzaroff tocou para fora. Novo escanteio. Agora pelo outro lado, pela esquerda. Adilho vai cobrar. Aí o Adilho para a cobrança. É a torcida do Flamengo. O mesmo entusiasmo nesse princípio do segundo tempo. A final o time vence por 2 a 0. Adilho. Mazzaroff sai do gol e escapuliu. Insistiu, pegou Mazzaroff para frente de Nunes. Lateral Gilberto. Ivã. O Elcinho pelo meio. Deu duro o Lico. Ainda domina o Elcinho. Marquinho de novo o Elcinho. Adiantou demais, chegou Moussa. Jardim e Rosemiro. Ainda Rosemiro. Tocando para Silvinho. Tenta o contato com Roberto. Tabela com Silvinho. Corta Moussa. Falta no Leandro. Chegamos a 2 minutos. Neste segundo tempo. 2 a 0 Flamengo. Um gol de Adilho, outro de Nunes. Devolução de Raul. A parada é do Zico e do Dudu. Raspou na bola Zico. Fica com Ivan. Na combate Nunes. Bom passe para Mauri. Parte com a bola Rosemiro pela direita. Vai achar a marcação do Júnior. Batendo o Júnior. O Juiz batendo a mão do Júnior. Torceda do Vasco ainda acreditando. Cobrança para Rosemiro. O Zico fica por ali. Bola lançada para Roberto. Jogou para trás para Mauri. Ajeitou. Tentou trabalhar com o Ilcinho. Cortou Leandro. Marquinhos e Gilberto. Insiste o Vasco. O Ilcinho pisou na bola. Tocou o Lico. Ainda o Ilcinho. Girando, trabalhando o Ilcinho, Silvinho e Gilberto. Vasco chegando com o Dudu. Quando a bola ia para o Silvinho. Antes dele, chegou Andrade e cedeu o lateral. O Ilcinho. Cruzamento por baixo, pisando Roberto, corta Moser. Rosemiro, domina Júnior. Ivan antes de Nunes. Como era de se esperar, o Vasco voltou inteiro no ataque. Mas Júnior cortou e cortou na boa. Começa o contra-ataque do Flamengo com o Júnior, que trabalha com o Zico. Aí abertura para Adílio. De primeira para Nunes, posição legal. Recoando Adílio. Leandro. Sai da marcação de Amauri. Andrade vai chegar, Roberto. Marinho. Lico. Corta-luz com o Zico, devolução a Lico, impedimento do ponta do Flamengo. Aí o Vasco de Marquinho. Gilberto à frente de Zico, trabalha para Dudu. Rosemiro sempre indo no apoio pela direita. Por lá também Amauri. Com o corte de Rosemiro, mas deu nos pés de Andrade. Adílio. Zico. Lico, solto, com espaço vazio para trabalhar antes da chegada do Gilberto. Leandro, pé de bola pelo meio. Chega também a marcação do Silvinho. Leidias. Leandro, volta com o Lico. Flamengo toca a bola, o Vasco só cercando. Ótima devolução ali. Se atrapalhou o recuo de bola para Mazzarotti. De 1912 até 1980, o Flamengo se sagrou 19 vezes campeão estadual. Enquanto o Vasco conquistou 14 vezes o Campeonato Carioca. E aí vai o Vasco de novo. Não tudo ou nada nesse segundo tempo. O Ilcinho. Primeiro corte do Leidias, insistiu o Ilcinho. Sai bem Marinho. Lico. Dois livres pelo meio. Primeiro Adílio, depois Zico. Vai conduzindo ao ataque Zico. Vai encarando a marcação. Vai sozinho. Tenta a área para o chute. Acabou escorregando o Zico e perdeu o lance para Serginho. Olha lá o Nunes. Brigando muito, acompanhando o Rosemiro e agora marcando a Mauri. Rosemiro. A tentativa era na entrada da área para Roberto Júnior. Saiu com a bola dominada. Só que não pode lançar que o Zico está impedido. Marinho. 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 Deu duro em cima dele. O Ivão Marinho acabou cometendo a falta na interpretação de Alvimar Gaspar dos Reis. Júnior chegou com a Mauri. Sobra de Roberto. Ajeitou no peito. Cortou Andrade. Júnior forçou. Roberto cometeu a falta. Sete minutos. Segundo tempo. Dois a zero. Flamengo. Esporte é vida. Oitenta e um. O ano do esporte na Globo. Nunes e Serginho no lance. Flamengo vai mexer. Chiquinho está sendo aquecido para entrar no time. Wilson. Gilberto no apoio. Lançamento a Silvinho. Marinho chegou. Tudo para definir a parada. Vai receber um cartão. Cartão amarelo de Alvimar Gaspar dos Reis para o zagueiro Marinho do Flamengo. Aí aos oito minutos, quarenta segundos, neste segundo tempo, o Vasco tem outra chance de cruzamento por sobre a área de Raul. Lá está o Dudu para a cobrança. Preferiu jogar com Gilberto. Cruzamento. Corte de Andrade. Lançamento para Roberto. O impedimento já foi marcado. Se o Flamengo vai mexer, o Vasco também vai. O Vasco também vai mexer. Quem vai entrar no Vasco é o Chicão, o número dezesseis. O jogador que vai entrar no Flamengo tem a camisa de número quatorze, a Chiquinho, o ponteiro direito. E aí, muita dificuldade para o reinício do jogo. Roberto discute com o Raul. O juiz só observa. Agora conversa com o Roberto. E a bola finalmente foi movimentada para o Raul. Este é o Chicão assinando a súmula. Chiquinho animado para entrar nessa decisão. É muito animado. Se eu parar para jogar o bloco, você já vai parar. Vai sair Lico no time do Flamengo para entrar Chiquinho com a camisa número quatorze. E o Vasco vai outra vez ao ataque a Mauri. Silvinho. Tinta em cima de Leandro, ainda Silvinho. A Mauri tentou a devolução. Por baixo chegou Andrade. O juiz mandou seguintes que não houve nada. E o A Mauri vai sair no time do Vasco para a entrada de Chicão, de Chicão, o número dezesseis. As alterações de Paulo César Carpejano e Antônio Lato. Pelo Flamengo e pelo Vasco. Vai Nunes para o ataque. Chegando o Zico. Tentou achar o espaço. Tentou o Zico. Pé direito, bateu. Para fora. Fez tudo certo o Zico. Aproveitou a bola comprida do Nunes. Repare aí. Abriu o espaço. Ficou solto para bater de direita. Quando bateu, Mazzarotti botou para fora. A cobrança é de Adilho lá na esquerda quando o Amauri vai saindo. Bate forte na bola Adilho. E foi marcada a falta do Nunes. Onze minutos, segundo tempo. 2 a 0, Flamengo. Esporte ação. 81. O ano do esporte na Globo. Lançamento para o Lucinho nas costas de Neidias. Posição legal. O cruzamento da linha de fundo. Roberto ajeitou. Sobrou na perna esquerda. Bateu forte. O Vasco está um pouco mais em cima do time do Flamengo. Logicamente, está perdendo de 2 a 0 e quer pelo menos fazer um. Agora o Flamengo tem que se cuidar um pouco, se segurar um pouco na sua defesa. Agora, o seu contra-ataque é perigosíssimo. O ataque do Flamengo já perdeu uns dois gols. Exatamente com esse contra-ataque rápido. Agora, tem que pegar a defesa do Vasco adiantada. E o Nunes não pode voltar. O Nunes não pode entrar no campo do Flamengo, ou no seu campo. Ele tem que ficar da intermediária para frente, para poder segurar esse contra-ataque que o Flamengo entra em cima do time do Vasco, para ele ficar em uma posição boa para ele. Porque, no contrário, ele fica perdidinho e fica um homem só para fazer esse contra-ataque. E o Vasco da Gama mata esse contra-ataque com os dois homens da sua defesa. E aí o Vasco. Gilberto. Fechando com o Wilson. Que joga pela esquerda aí no segundo tempo. Ele saiu da bola, o Lico dominou. O Wilson deu duro. Em marinho, o juiz mandou seguir. Outra vez, Lico. Andrade apelou em cima do Marquinho. Cartão amarelo para Andrade. E começou a briga do Moser. O Paulo César buscou o Chiquinho na beira do gramado. Está trazendo de volta para o Tony. Acompanhe aí as imagens. Começa a ficar tumultuado o jogo aos 13 minutos do segundo tempo. Leandro tenta acalmar o Roberto. O Zico também. Silvinho por ali. Dudu já pronto para a cobrança. Dudu quer jogo. Voltou o Chiquinho. Agora sim vai entrar. 14 minutos do segundo tempo. Dois Flamengo, zero Vasco. Adílio e Nunes. E o Lico foi tirar satisfações com o Ilcinho ali antes de deixar o gramado. Está sendo seguro pelo... O Ney Dias tirando o Lico ali e os dois estão discutindo. Vê o Júnior também empurrar o Lico. Vê aqui. O que é que foi Lico? O que é que houve com o Ilcinho? O que é que há? Só disse que ele ia levantar, será nóis. Está com o rosto bastante deformado o jogador Lico. A atitude do Lico vem em função de que A sua contusão no rosto Foi proveniente de uma covelada do Ilcinho No jogo da última quarta-feira. E o Lico levou seis pontos e perdeu dois dentes. Dudu, cobrando por baixo para Marquinhos. Outra vez Dudu. Tenta abrir o espaço para o chute. Ticão e Rosemiro. Tem cruzamento na área do Flamengo. Moser por cima no corte. Ninguém chegou, chegou o Zico. Empurrão de Gilberto em Chiquinho. Aí a torcida do Flamengo de novo. Impossível no Maracanã. Marte Nunes encarando a defesa e tocando para Adile. Tocando bem. Cruzamento. Chiquinho tentou. Ainda Chiquinho. O último toque do Gilberto. Mas o Bandeira Vermelha dá só tiro de meta para o Vasco. Toda a pressa do Mazzarotti. Rosemiro. Andrade ajeita. Toca para Nunes. Pura elevação. Ótimo lance para Adilho. Tem a chance para o chute. Foi calçado na entrada da área. O juiz que não ouviu nada e mandou seguir. Pelo menos. Agora ele deu a falta do Zico. Perfeito. Pelo menos. A falta do Adilho fora da área. Aí até aí a gente admite. Agora. Sem nada. Sem marcar nada e mandar seguir tranquilamente. A peça não está acompanhando de perto. Por isso. A jogada do Adilho. Ele estava quase no meio do campo. Não pode acompanhar. Não pode ver não. E agora a falta marcada de Mouser em Roberto. Favorece o Vasco. 17 no segundo tempo. Um jogo nervoso. Dramático. Se torna ainda mais nervoso e dramático. Os problemas de arbitragem. E o Albimar Gaspar dos Reis. Cartão amarelo para o goleiro Raul. Aí o Vasco vai ter outra bola na área do Flamengo. Dudu no cruzamento. Saiu do gol Raul. Não achou nada. Marinho cedeu o escanteio. A movimentação é para o Elcinho pela ponta esquerda. Dudu encosta para receber. Marcado por lá. Pelo Andrade. Bateu para frente de qualquer maneira. Dominou Ivan. O Vasco todo no ataque. Chicão. Flamengo inteiro da sua intermediária. para trás. Rosemiro lança na área. Mouser corta. Chega Júnior. O Nunes que joga bonito. Deu para o Silvinho. Reclama falta o time do Vasco. O Juiz que não ouve nada. Aí o Nunes de novo. Boa abertura para a Ney Dias. Leandro. Ótima devolução a Ney Dias. Trombou com ele Gilberto. Vantagem do Vasco que sai jogando com o Silvinho. Um grande jogo na decisão do Campeonato Carioca de 1981. Exclusivo na Globo. 2 a 0 Flamengo. Silvinho. 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 Aí o Nunes tocou para a Chicão. Arriscou de pé direito. Bateu. Raul olhou. Ela saiu. 19 minutos segundo o tempo. 2 a 0 Flamengo. Esporte a lazer. 81. O ano do esporte na Globo. Zico acabou atingindo o Marquinho. Ivan. A abertura para Gilberto. Wilcinho. 51 milhões e 539 mil e 600 cruzeiros. A renda de Flamengo e Vasco essa tarde aqui no Maracanã. Aí o Dudu. Tocando para Roberto. Tentou tocar a direita. Moser fechou. Entrou por trás. O Silvinho cometeu a pauta. 51 milhões e 539 mil e 600 cruzeiros. Uma grande arrecadação. Quebrado, portanto, o recorde nacional. Repúblico. 171 mil e 989 pagantes. 171 mil e 989 pagantes. E a impressão que se tem é que não cabe mais ninguém no Maracanã. Nunes tocou em recuo para Adílio. Leandro chega trabalhando com Adílio. Lançamento à frente Nunes e Serginho. Antes o zagueiro do Vasco. Ele saiu com bola e tudo pela linha de lado. Flamengo, evidentemente, a esta altura não tem pressa. 20 minutos, segundo tempo e vai vencendo por 2 a 0. Falta em Leandro. Do Rosemiro em cima do Leandro. O recorde de público não foi quebrado. Continua sendo da partida Brasil e Paraguai pelas iluminatórias da Copa de 70. Com 183 mil e 341 pagantes. Aí vem bola na área do Vasco. Júnior da cobrança. Nunes, Zico, Adílio e Chiquinha aguardando o cruzamento. Partiu Júnior do pé direito. Bateu fechado. Mazzaropi soqueou. Lateral para o Flamengo ainda no ataque. Adílio. Contra 2. Tentou de calcanhar, tocou com Marquinhos. Wilcinho. Silvinho. Tocando para Chicão. A bola chega ao Wilcinho, que é o novo fonteiro esquerdo do Vasco. A marcação da torcida do Flamengo em cima dele. Chicão. Último toque do Leandro. Escanteio na esquerda para o Vasco cobrar. E a torcida do Vasco pede a bolsa onde o desloube deu. Sobrança muito mal feita para Dudu. Flamengo saiu de Andrade para Chiquinho. Vai para cima da marcação do Gilberto. O Antônio Lopes está na beira do gramado. Serginho antes de Adílio. Marquinhos. Marquinhos. Aí o Antônio Lopes, voltando para o Fulho. Rosemiro. Nunes vai chegar para a marcação. O lançamento é para Silvinho. Valeu, Júnior. Agora chegando bem à frente do Rosemiro. Protege, deixa com o Moser. Por elevação, vai chegar a Zico. Lateral do Flamengo. E a preocupação agora aqui no gramado é da polícia militar encercar todo o anel do Maracanã para evitar uma invasão dos torcedores no final do jogo. 23 minutos, 30 segundos no segundo tempo. 2 a 0 Flamengo. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo. O Elcinho. Silvinho pelo meio. Preocupação no turno do Flamengo. O Leandro fez um sinal pedindo substituição. E o Júnior está mancando. Marquinhos. Tentativa de Roberto Moser, corta. Chegou Andrade. Chiquinho evita a saída de bola pela linha de lado. O Flamengo vai à frente. Leandro. Toca a bola, gasta o tempo. É tentando se aproximar da conquista do título carioca de 1981. Flamengo, que vence por 2 a 0. É para Figueiredo no Flamengo. Adilho. O lançamento é para Nunes. Ajeitou no pé direito. Chegou Adilho. Tocou muito forte a tiro de meta. 21 minutos para o final do jogo. Como é que está, Figueiredo? Como é que está se sentindo para entrar nessa decisão? Vai sair Júnior no time do Flamengo confundido. Entrou no Figueiredo com a camisa número 13. Silvinho tocou para Marquinhos. Roberto partiu pelo meio. Primeiro ticão, quinto em Júnior. Olha o Vasco chegando. Lançamento a Roberto. Moser antes dele. Põe para fora. Tira o perigo e segue o escanteio. Aí o Figueiredo. Páscoa aperta o cerco em cima do Flamengo. 25 minutos. Autorizada a substituição. Vem deixando o gramado. O lateral Júnior para entrar. Figueiredo. Os dias de reserva estão no Figueiredo para assinar a súmula que ele esqueceu. Então o escanteio vai ser cobrado. Cruzamento. Roberto chegou. Raul põe para fora no toque de cabeça de Silvinho. Maravilhosa defesa de Raul. Aí a repetição para você. Novo cruzamento para a área. Zico. Auxiliando a defesa. Já liga o contra-ataque ainda no campo do Flamengo com Nunes. Adílio. Para a velocidade de Nunes. Antes do Ivan. Adílio. Leandro partia pelo meio. Dudu. Ivan. E agora a Mazarota. Silvinho recebe. Ticão. Andrade foi no joelho do Ticão. Rosemiro. Moser bate de cabeça na bola. Ela fica com o Raul. Este é Paulo César Carpejani. Gritando. A sua direita o supervisor Domingo Bosco. Ticão. Leandro. Mas cometeu a obstrução em Ticão. Só agora vai poder sair o Júnior para a entrada do Figueiredo. E o Jefferson vai observar para sentir a nova formação tática na defesa do time do Flamengo. Não altera em nada não. Porque esse Figueiredo é um grande jogador. E o Júnior sentindo a perna logicamente vai atrapalhar no apoio. E o Figueiredo vai entrar inteiro podendo até apoiar. Porque o Carpejani eu vejo aqui faz sinais para o time do Flamengo. Para ir para frente. É lógico. Ele está certo. O time do Flamengo tem que chegar também. Não pode só receber esse impacto todo do time do Vasco. O time do Flamengo está todo no campo do Flamengo. E se o Foco de repente mete um gol aí vai prejudicar o time do Flamengo. Está aqui o Júnior. Está aqui o Júnior. O que é que foi Júnior? Uma pancada que eu também era que eu dividi com o Mazaropi no segundo gol. Já dá para gritar o campeão? Não, vamos esperar acabar o jogo, né? Olha o Vasco aí com o Roberto. A bola bateu no Figueiredo. O Marinho chegou ratando todo mundo. Mas a pauta foi em cima do Marinho. 28, segundo tempo, 2 a 0 Flamengo. Esporte é disciplina. 81, o ano do esporte na Globo. Um detalhe importante no esquema tático do Flamengo. O Leandro vai para a lateral esquerda e o Figueiredo entra no meio do campo. A pauta é dele. E que ele conhece muito bem. Marcado o impedimento de Adílio. Marquinho. Falta de Figueiredo em Silvinho. O Flamengo procura matar de todas as formas as jogadas no meio do campo. Vai pintar um cartão amarelo para o Chiquinho. Dudu na cobrança. Forçando a entrada da área. Mas Neidias sobe para cortar. Zico domina solto. Ninguém parte, ele prende a bola. Chiquinho. Tem Neidias pela direita, prefere Andrade no meio. Leandro. Buscar a área de chute. Chiquinho. Este é Neidias. Zico e Nunes aguardando o cruzamento. Bom toque para Chiquinho. Bom cruzamento. Nunes tentou de cabeça. Rosemiro bateu. Chegou Adílio. Bate de pé direito. O Mazaropi numa grande defesa. Num ótimo ataque do Flamengo. Uma grande defesa de Mazaropi. Repare aí. Seguro. O Vasco ia. Andrade cortou. Agora o Teu Lopes entra em copo e agride o juiz reserva. E é marcado um novo impedimento de Nunes. 30 minutos. 2 a 0 Flamengo. O esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo. Ticão e o Vasco no ataque. Marinho. Ô Lopes, pode ser justiça para o Vasco. Silvinho abrir bem na esquerda, adiantar o Ticão e o Wilsinho bem aberto na direita. Mas ele voltou o Wilsinho para a direita, voltou o Silvinho para a esquerda. Mexeu tudo atrás de novo. Mas o problema, o interessante é isso. É que quando o Wilsinho passou para a ponta esquerda, engano do Lopes, porque o Silvinho não foi para a ponta direita. Ficou na ponta esquerda também. Então o Vasco tinha um bolo pelo lado esquerdo, um bolo pelo meio e ninguém na extrema direita. Agora está certo. Silvinho na extrema esquerda e o ponta direita, o Wilsinho lá do outro lado. Tudo bem. E o Ticão fazendo a ligação. Essa aqui é a posição melhor para o time do Vasco. Vai jogar com duas pontas. Quer dizer, duas pontas na mesma ponta. É incrível. Está caído o Marquinho, atingido fora do lance pelo Ney Dias. Figueiredo à frente de Dudu. O Wilsinho acabou marcando. A obstrução de Figueiredo em Dudu. Pelo menos assim determina o seu braço esquerdo erguido. Significa cobrança em dois lances. Ele levantou ali o braço esquerdo. Vem acompanhar o atendimento do massagista Santana. Ele não autorizou a entrada nem do massagista nem do médico. Invadiram o gramado por atendendo o jogador. Aí o Marquinhos caído. 32 minutos. Fora de contos. 13 para o final. Para a decisão do título carioca em 1981. Ele se acompanha com exclusividade na Rede Globo de televisão. Dois para o Flamengo. Adírio e Nunes. Zero para o Vasco. Num Maracanã super lotado. E uma linda tarde do futebol brasileiro. Aí o Marquinhos realmente sentindo. Acompanha aí o drama do meio-campista Marquinhos do Vasco. Eu estou no zelo direito. Não tem condições de continuar o Marquinhos. Esperança para o Vasco na cobrança de Roberto. Mas é dois lances. Cobrança em dois lances. Bola rolada para Roberto. Tenta a evolução. Cortou o Figueiredo. Adírio domina e domina bonito. O lançamento para Nunes que passou muita velocidade e Mazzarotti saiu do gol. Saiu e rebateu. Mesmo sentindo muito, vai voltar Marquinhos no time do Vasco. Ivan deixando com Dudu. O Elcinho. Deu duro zico. Bom toque para Rosemiro. Roberto aguarda o cruzamento. O Ticão fecha pelo meio. Para Roberto. Tem um toque Ticão. Dudu veio de trás. Muito forte. Por cima do gol do Raul. Trinta e quatro minutos. Dois a zero Flamengo. Esporte e determinação. O 81 ano do esporte na Globo. Aí a torcida do Flamengo começa a fazer sua festa. Trinta e quatro e trinta. O Flamengo campeão da Libertadores busca o título de campeão carioca em 81. E aí o Alvimar na bela do gramado. Pedindo convidências ao policiamento. A conclusão é o seguinte. O juiz reserva que foi agredido pelo Antônio Lopes. Avisou ao juiz da partida Alvimar Gaspar do Reis. E o Antônio Lopes agora vai ser expulso do banco. Pelo menos é o policiamento. É esse o gesto que o Alvimar está fazendo ali. Vou botar o Antônio Lopes para fora. Está expulso o técnico do Vasco da Gala. O jogo enquanto o sinal é reiniciado. O Roberto foi buscar a bola. Aí o Amauri que foi substituído também está no banco. Santana reclama. Todo mundo reclama. E o Antônio Lopes já não está nem mais no banco. Foi lá para fazer o investiário. É o momento certo para o jogo ser reiniciado. Eu dizia que o Flamengo campeão da Libertadores busca o título carioca de 81. E a torcida já está gritando. Mengão, mengão, mengão. Só falta o Japão. E exatamente meia-noite do sábado para domingo. De 12 para 13 aqui no Brasil. Meio-dia do dia 13 em Tóquio. O Flamengo disputa o título mundial Interclubes contra o Liverpool da Inglaterra. Mais uma transmissão exclusiva da Rede Globo de televisão. Aí o Vasco Gilberto. Gruzamento na área. Moser raspou de cabeça. Bateu em Leandro. Moser tira da área. Qualquer chute para frente a essa altura vale festa da torcida. Chiquinho. Ele caiu rigorosamente sozinho no lance. E aí caiu do Chiquinho. 36 minutos. Segundo tempo, Gerson. Tem um jogador no Fluminense que a galera já o apelidou de Caicai, que é o Gilberto. E esse menino Chiquinho é exatamente igual ao Gilberto. Não foi nada. Ele caiu sozinho. Pode até ter se machucado. Tudo bem. Mas foi a roda. A roda é doutora. Segurar. Segurar um pouco. Está caído ali. Tudo bem. Agora que não aconteceu nada, não aconteceu. Agora o time do Flamengo manda na partida. 36, 37 agora. 37 no segundo tempo. Manda na partida. Desde que iniciou o jogo. Nós falamos que aqui... O juiz chamou o chefe do policiamento. Agora está expulsando também o massagista do Flamengo. O Isaías. Está expulso também. Perfeito. Então, taticamente, dentro do campo, o Flamengo sempre foi mais time. Até agora, aos 37 minutos do segundo tempo, está sendo mais time. Sabe segurar as investidas do Vasco. Sabe contra-atacar. E está sabendo segurar a bola no meio do campo. Que é um setor importantíssimo. E que o Flamengo, nessa partida, sempre ganhou esse setor. Por isso, no primeiro tempo, meteu os 2 a 0. E agora segura. Agora, com o Leandro pela lateral esquerda e o Figueiredo pelo meio, continua o mesmo meio do campo. Talentoso e batalhador. Já o time do Vasco está no desespero. Está indo todo para frente. No início do jogo, não foi assim. O Vasco se segurou um pouco. Mas o Flamengo, o time mais maleável. O time tecnicamente mais apurado. Melhor dizendo, com uma técnica mais apurada do que o time do Vasco. Conseguiu os seus gols. E não acredito, eu não acredito numa... Logicamente, eu não tenho bola de cristal. Mas numa... Sei lá, numa só diferença aí. Porque o Flamengo está realmente melhor. Olha Adílio aí, mas isso é impedido. No toque de Nunes, o impedimento marcado do Adílio. O seu Vasco está agora encerrando. O seu Vasco está agora no desespero. Está indo com tudo. E pode tomar um contra-ataque aí. E o Flamengo vai tirar o terceiro. E a torcida do Vasco começa a abandonar o Maracanã. 38 minutos. E a decisão do Campeonato Carioca de 81. Você acompanha com exclusividade na Globo. Roberto levou vantagem. Perna esquerda. Jogou para a área. Fechou o Ticão. Bateu de direita. Gol! Do Vasco! Ticão aos 38 minutos do segundo tempo. Aproveitando um cruzamento de Roberto. Dois para o Flamengo. Um para o Vasco. Restando seis minutos para o final do jogo. E a essa altura haja coração. De um lado e de outro. Dois para o Flamengo. Um para o Vasco no gol de Ticão. A decisão do Carioca de 81. Inclusive na Globo você acompanha. Meia noite do dia 12. Decisão no Mundial Interclube. Flamengo no Japão. Flamengo-Liverpool na Inglaterra. O Flamengo viaja amanhã. 21h30 para Los Angeles. E depois para Tóquio. Para o jogo contra o Liverpool. Dia 13. As semifinais. O Campeonato Argentino. Dia 20h às finais. É o futebol na Globo. Esses gritos de calma. E agora o torcedor invadiu o gramado. Com todo o cerco da polícia. Está lá dentro do campo. Com a camisa do Flamengo. Amarrada no pescoço. Correu dentro de campo. Aí o torcedor. 39 minutos. O Capitão manda deixar. Não quer violência com o torcedor. O Flamengo tem uma pauta a seu favor. E o torcedor. O Roberto vai tirando o torcedor do Flamengo de campo. Agora foi preso. Foi preso. Contrariando a ordem do Capitão. Inclusive que não queria. Foi agredido pelo Ivan. Foi o Gilberto. Foi o Gilberto. Foi o Gilberto. Os jogadores do Flamengo tomaram a defesa do torcedor. E o Nunes partiu. O toque do Vasco invade o campo. Com calma. Vamos acompanhar as imagens. O torcedor é retirado. A coisa fica feia no gramado. Porque o Gilberto agrediu o torcedor do Flamengo. E o Nunes partiu para cima dele. O torcedor está saindo aqui com os policiais os carregando pelo vestiário do Vasco. Aí o Zico. Calmo fora da confusão. O Nunes já se acalmou também. 40 minutos no segundo tempo. O jogo fica paralisado. Será que todos esses que estão no top são credenciados? Nesse detalhe também. Tem gente aí que não acaba mais. Tem nada a ver uma coisa com outra. A polícia entrou, separou, já está tudo arrumado e pronto. Vem o papo. É, mas o que o torcedor do Flamengo apanhou aqui. Tem que olhar o que foi. Tem que ser covardido o rapaz que entrou o time do Vasco. Em vez de dar exemplo, cadê o mau exemplo. Eu não abordoado no carro, tem nada a ver. É Leandro. O Jair engolera a reserva do Vasco. O que que é que o vem, Jair? Vocês invadiram o campo. É, infelizmente os grandes jogos. Aparece o torcedor para querer comemorar. Fora imprópria. Olha o que você está com a torcida do futebol ao torcedor. Mas Ivan não podia agredir o torcedor, Jair? Não, não foi. O hospital que paga para a gente nunca deve ser agredido. Eu só quero, Moza. Entre os jogadores, a situação se acalmou. Você acompanha e apesar do Nunes, ainda está sendo contido por diretor do Flamengo. Só que o Júnior que voltou ao gramado para controlar os companheiros. Não precisava disso, né, Júnior? Não, não precisava. Para o Vasco lá, dá um ponta-terre no torcedor. Isso aí. Aí o Nunes. O Júnior expulsou o Nunes. Vamos confirmar aqui. O Nunes sendo retirado pelo Michel Azef, vice-presidente jurídico do Flamengo. Por lá também o Moser. O Andrade. Tem muita gente no gramado. O jogo foi paralisado aos 40 minutos do segundo tempo. É bom você anotar esse detalhe. O jogo foi paralisado aos 40 minutos do segundo tempo. Nós temos a essa altura 42 e 40. Está mais calmo, Nunes? Está mais calmo? Eu estou calmo. Agora a gente não pode deixar um palhaço daquilo que o Mazaropi vai dar... Ele, o lateral esquerdo, dá um chute no torcedor. Então a gente tem que agir. A gente tem que tomar prazer porque é o torcedor do nosso clube. É o tal do Calçada também, esse diretor, esse todo palhaço do Vasco. Já vem querer me agredir. É o desabafo do Nunes. 2 para o Flamengo, 1 para o Vasco. No tempo corrido, 43. O jogo foi paralisado aos 40. Vamos ver a atitude de Alvimar Gaspar dos Reis. Para que tudo possa ser providenciado para o reinício do jogo. Torcida do Flamengo, torcida do Vasco. Todo mundo na maior expectativa. Puxa, um outro detalhe. O Bandeirinha viu o torcedor entrar em campo e começou a cenar para o árbitro. Mas a ordem foi do chefe do policiamento. Eu estava do lado, o capitão-chefe do policiamento pediu que a polícia não invadisse o campo. Se o juiz paralisar o jogo para retirar o jogador. O policial se precipitou e entrou em campo correndo atrás do jogador. Mas antes o torcedor saiu, aí ele segurou, o torcedor correu, aí é que ele entrou. Porque a polícia não pode entrar em campo com o jogo em andamento, a não ser que o árbitro peça. Agora o Bandeira fez sinal para ele. Ele tem que estar enxergando tudo. Ele tem que estar atento a todos os movimentos no campo. Ele está totalmente perdido desde o início da partida, então não viu nada de o dedo. É algo muito geral, é verdade. O importante nessa altura é o seguinte, o Gilberto continua em campo, ele que agrediu o torcedor. O Nunes que agrediu o Gilberto também continua em campo. Mas agora, enquanto o Mazaropi quer reiniciar o jogo, por aí não vai começar nada não. Porque o juiz vem saindo, o Bandeirinha ainda está no centro do campo, Bandeira Vermelha, João Boaventura Filho. Agora o Alvimar Gaspar dos Reis vai chegar por ali e você vai acompanhar tudo. Ele conversa com os jogadores. O Zico, capitão do Flamengo. Ainda não é o momento do jogo ser reiniciado. O Zico vai deixando o campo. Colocando a bola na posição correta, onde os Zico sofreram uma falta. No momento em que o jogo foi paralisado aos 40 minutos. Os jogadores continuam todos em campo. Nem Nunes, nem Gilberto. Nenhum dos dois foi expulso. 45 e 30. O jogo foi paralisado aos 40. Cobrança para Neidias. 2 Flamengo, 1 Vasco. Adílio e Nunes para o Flamengo. Ticão para o Vasco. Lança Neidias na área. O toque de cabeça foi de Ivan a escanteio para o Flamengo. Dramático o final do jogo. Mais uma vez se manifesta a torcida do Flamengo. Mazzaropi olha a bola sair. Esporte é vida. 81, o ano do esporte na Globo. Mazzaropi bateu a frente e chegou a Marquinhos. Deixou com o Dudu. 46 e 30. Lançamento para Roberto. Marinho fez o corte. Neidias. Juiz que não houve nada. Chiquinho toma. Marcada a falta contra o Flamengo. Pelo tempo corrido, 47 minutos no segundo tempo. Estamos nos descontos. O Flamengo vence por 2 a 1. Adílio. O Brasil inteiro acompanhando o exclusivo na Globo. Adesquisando o Campeonato Carioca de 1981. 47. Bola na área do Flamengo. Roberto toca de cabeça. Taca para fora. Tiro de meta para Raul. 2 Flamengo. 1 Vasco. Paulo, já dá para dar o ganho a esse campeão, Paulo? Levamos o gol bobo. Uma falha nossa. Agora tem um coração na mão. Dois minutos. Tiro que ganhou duas. Na sorte, sem nenhuma, nos presos. Eu acho que é uma grande equipe. Coração na mão. Muito emocionado o técnico Paulo César Cartesiani. E ele está certo porque foi uma falha do Marinho. A única falha que o Marinho teve no combate com o Roberto. Facilitou e o Roberto ganhou a bola e entrou e tocou. E o Ticão fez o gol do Vasco. A única falha do Marinho no jogo todo no confronto direto com o Roberto. Mazzaropi bate para frente. 48 minutos. Roberto e Moser. Cortou Moser. Sobrou o Ticão. Arriscou. Bateu de longe. Direto para fora. Outro tiro de meta para o Flamengo. Respira aliviada a galera rubro-negra. E o goleiro Raul pede calma a defesa do Flamengo. 3 minutos e 15, 3 minutos e 20 de desconto. Tivemos 5 minutos de paralisações. Pede o fim do jogo a torcida do Flamengo. 2 Flamengo, 1 Vasco. Raul vai bater para frente e bate forte. São dirigentes do Flamengo gritando para o juiz que terminou. Zico devolve de cabeça e Ivan põe para frente de qualquer maneira, sempre buscando o Roberto. Tocou para Silvinho. Chegou Marinho, tirou de lá de qualquer maneira. Lateral para o Vasco. 49 minutos no Maracanã. 2 a 1 Flamengo. Final de partida. Final de jogo. Final de campeonato. 2 para o Flamengo, 1 para o Vasco. O Flamengo é campeão carioca de 1981. Ao fundo, o hino do Flamengo. Está aqui o Figueiredo. Campeão carioca. É, isso aqui é uma emoção que talvez a gente ficar campeão, sei lá. Toda competição a gente luta muito para esse objetivo. Estamos conseguindo todos. Muito importante. É o zagueiro Figueiredo. E está aqui o rei. E não perdeu o título. O Zico. Falando com os amigos da Globo. Campeão, hein, Zico. Foi um campeonato justíssimo. Eu acho que se houve uma equipe que mereceu esse título foi o Flamengo. Porque numa decisão, você tem a oportunidade de perder duas vezes. E o Flamengo provou porque que é a melhor equipe do Brasil. Zico. Está aqui o zagueiro Ney Dias. Outro campeão de 1981. É o que eu tinha te falado no final do primeiro tempo. Que o Flamengo ia jogar provando que o Flamengo não tinha condição de perder por Vasco, três vezes. E está aí. Nós jogamos desde o início do primeiro tempo até o final do segundo. Mostramos que somos o campeão de 81. E agora vamos para o Japão tranquilo. Vai ganhar mais um título. É o lateral Ney Dias. E o ponta-direita Chiquinho. Campeão do Rio de Janeiro. Realmente foi uma satisfação muito grande. Eu que vi sair do laria em jogo pequeno. Ser campeão do Jardim foi uma satisfação imensa. Temeu em algum momento o Vasco empatar? Não, não. O Flamengo foi superior o tempo todo. Até nas duas partidas que ele perdeu, ele foi superior dentro de campo. Aí eles deram muita força. Então, ponta-direita Chiquinho. Está aqui o Adilho. Na jornada, acho que o time está de parabéns. Conseguimos ganhar dois jogos. Dois torneios e conseguimos para isso. Acho que o Flamengo está de parabéns, campeão. Ficou com medo alguma hora, Adilho, de o Vasco empatar e ir para a prorrogação? É, hoje nós jogadores entramos cientes na vitória porque é o gramado de favoreção. Acho que nós partimos para cima. Conseguimos marcar os dois gols. Acho que não podia sair hoje. Adilho, o Zico saindo aqui. Todo mundo em cima do Zico. Todo mundo em cima do Zico. Zico, agora é o Rei Arthur. O que é isso, Raul? Eu acho que o Flamengo provou aí que realmente é a melhor equipe do Rio de Janeiro. Porque se deu o luxo de poder perder duas vezes. E eu vou dar o meu abraço a você, que é o pé quente. Você falou que ia lá cobrir o Flamengo e deu o Flamengo, né? Bom, está aqui o Nunes. O meu trabalho do Vasco é totalmente falso. Então, aquele detalhe, papo novo não pode mergulhar muito fundo. O Nunes, como uma grande decisão, teve de tudo, né? Festa e briga. Exato. Ali foi o seguinte, foi uma tremenda palhaçada do lateral esquerdo Gilberto, né? Não sei lá, não sei o nome dele. E do Mazaró, porque agrediram o torcedor do Flamengo. Pelo menos, devia pegar o garoto e colocar pra fora. Não dá um pontapé no rapaz. O professor José Roberto Fragalácio, preparador físico do Flamengo. O time que disputou três partidas e saiu ao que parece inteiro, não, Fragalácio? É claro, ele mostrou um time que vem disputando e ganhando campeonato. Não teria, essa última partida, teria condição total, como eu avisei anteriormente, para disputar até os 120 minutos. E a torcida agora tá gritando o nome do goleiro, o Raul. E o Júnior abraçado aqui ao Marinho, o Marinho chorando, Júnior. Eu acho que foi importantíssimo pra gente isso. Porque nós provamos que futebol se joga dentro das quatro linhas. Dentro dos tribunais, podem jogar Michel Azef, Eurico Miranda, que pra gente pouco interessa. Dentro das quatro linhas jogam Júnior, Dudu, Zico, Mazaró, e dentro do campo acredito que o Flamengo mostrou que é melhor. Aí continua a comemoração do Flamengo, um grande time. E o Marinho que só teve um erro na partida e o Roberto fez gol. É sempre assim, não pode gobear com o Roberto não, Marinho. Não, o Roberto não fez gol, acho que... O Ticão? É, o Ticão, acho que dessa vez eu falei que o Roberto não ia fazer gol. Acho que também não pode, na partida só o Roberto fazer gol e nós ele atrás não vamos conseguir segurar. Eu acho que tá certo, fizeram gol, mas o importante é que o Flamengo jogou bem, soube segurar e levamos o título aí. Os seguramente mais de 80 mil torcedores do Flamengo presentes ao Maracanã não deixam o estádio. A torcida do Vasco vai saindo. E agora o Flamengo é um bloco só, comemorando, cantando e gritando mais um título. O Flamengo campeão carioca, o Flamengo campeão da Libertadores e o Flamengo que parte para o Campeonato Mundial Interclubes contra o Liverpool. No gramado do Maracanã, ainda Raul Quadros e Ricardo Menezes. E o Zico saindo com a taça oferecida pelas organizações do Globo para o campeão carioca de 1981. Tá aqui o goleiro Raul, a emoção de ser campeão novamente, Raul. Realmente é uma coisa maravilhosa, né? Você se realiza, a cada título que passa, é uma nova contenta. O Japão, agora é o Japão. Agora é aprender a falar japonês, o mínimo que a gente pode fazer. É o goleiro Raul. E o doutor Célio Coteca que conseguiu botar esse tiro inteirinho em campo. Foi um trabalho grande, mas toda a equipe do departamento médico, não posso esquecer os massagistas, o taranto, toda a equipe médico e os jogadores que... É a excelente forma que eles apresentam, a excelente forma. Esse troféu agora ninguém toma mais. É um troféu oferecido pelas organizações do Globo, que Nunes agora tomou da mão do capitão. O Zico, que tá segurando aqui, mostrando pra torcida. Ô Zico, Zico, não vai ter volta olímpica? Você tanto penetra aí, né? Não deixa os jogadores comemorar. Hoje em dia, você é campeão, e nós os jogadores não conseguem comemorar. Tá aí o Zico. Aí o Nunes tomou conta da caça oferecida pelas organizações Globo, Jornal Globo, Rádio Globo, Rede Globo, também o Raul. Tá aqui o Andrade. E aí, Andrade. Campeão mais uma vez, satisfeito e agora sonhando com o Japão. É, realmente, depois daquele grande surto, de um surto que a gente não esperava. Mas estamos aí campeão, com muito trabalho, com muito sorte. Isso é o mais importante, sabe? Eu acho que foi muito perjudo esse ano, pela campanha que fez. Voltiu o mais regulado do ano todo ano. E aí tá aí, o campeão, Federico Gatárbica, hoje é toda a torcida que nos sentiu boa. Aí a imagem dos jogadores do Flamengo. Nós vamos chegando ao final. As imagens dos jogadores do Flamengo, e no palanque armado pelas organizações Globo. Jornal Globo, Rádio Globo, Rede Globo, saúdam a imensa, enorme torcida do Flamengo que festeja no Maracanã. O Flamengo, o grande campeão carioca de 1981. A Rede Globo transmitiu com exclusividade o título do Flamengo no Campeonato Carioca. Esteve com o Flamengo em todas as etapas da Taça Libertadores da América. Esteve com o Flamengo na memorável final do Estádio Centenário em Montevidéu. Na conquista de uma Libertadores que o Brasil, apenas três vezes, teve o gosto de comemorar duas com o Santos e uma com o Cruzeiro. E agora com o Flamengo. A Rede Globo, que vai com o Flamengo a Tóquio. Que vai propiciar a imensa, enorme torcida do Flamengo em todo o Brasil. Para que ela possa acompanhar, vibrar, torcer. E se Deus quiser comemorar mais este título. O Flamengo, em vencendo o Liverpool. Meia-noite do dia 12 no Japão. Transmissão exclusiva ao vivo e direto da Rede Globo. A torcida do Flamengo poderá comemorar o título mundial Interclubes em 1981. 1981.